Bom, Tancinha, eu já te dei todas as mostras que eu podia dar pra você entender que eu te amo de verdade. Eu até arrumei uma pessoa pra te ensinar algumas coisas que você acha que você precisa pra se comportar bem socialmente. Se isso é uma coisa que te incomoda no nosso relacionamento. Porque por mim não, Tancinha, eu te adoro do jeito que você é. Eu... eu quero me casar com você. Eu já te falei isso, eu já te mostrei. Hoje eu vim aqui, me expliquei, falei tudo o que queria, você escutou. Agora eu quero uma resposta sua. Mas como uma resposta, Beto? Uma decisão, Tancinha. Uma resposta definitiva. Ou você aceita ser a minha mulher. Ou então eu... Eu vou desaparecer da sua vida. Eu não me encosto na parede desse jeito, Beto. Eu encosto, Tancinha. Eu encosto porque o que você tá fazendo comigo também não é justo. Mas Beto... Beto, olha pra mim. Eu não me tô fazendo por mal, Beto. Eu me quero ser honesta com você. Me quero ser honesta de verdade. E acredita de mim. Eu acredito, Tancinha. Eu acho isso bonito. Tô nobre da sua parte, mas... Mas eu não tenho mais paciência, Tancinha. Eu... Eu não tenho mais paz na minha vida. Eu penso em você o dia todo. Olha, Tancinha, ou você me dá uma resposta definitiva ou eu vou embora de vez. Beto, eu não posso te dar nenhuma resposta agora. Eu não me posso fazer besteira com a minha vida desse jeito. Eu não me posso casar com você pensando no outro e nem casar com o outro pensando em você. Eu não quero te enganar, Beto. Nem nos pensamentos, eu te juro. Mas de verdade, pelo amor de Deus, me entende, Beto. Eu entendo, Tancinha. Do fundo do meu coração, eu te entendo. Mas procura me entender um pouco, Tancinha. Eu te amo. Ô, Tancinha. Eu não... Eu... Eu não tô aguentando mais. Eu não aguento mais, Tancinha. Eu não aguento mais. Beto, não vai embora, pelo amor de Deus. Olha, Tancinha, eu prefiro sofrer feito um cachorro e tentar tirar você da minha cabeça do que... do que continuar vivendo essa situação. Beto, não vai embora. Eu te amo, Beto. Não vai embora. Eu te amo, Beto. Eu te amo, Beto. O caminho tá livre. Vai fundo que essa parada quem ganhou foi você. O caminho tá livre.